Rushers! Sejam todos muito e pessoalmente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer mais alienígenas de Ben 10 de cabeça. E eu queria pedir pra vocês aí nos comentários, já deixar pra mim, além da sugestão do próximo alienígena, que alguém escreva, eu acho que alguém fez isso em algum dos vídeos passados, quais são os alienígenas que eu já desenhei e quais estão faltando desenhar pra eu completar ali aquele pacote de clássico, sabe? Tem alguns que eu preciso refazer. Eu sei que eu já desenhei o Quatro Braços de Cabeça em live há muitos anos atrás. Eu também já desenhei de cabeça, ou besta, e também... Eu acho que eu já desenhei o diamante? Eu não sei. Mas é ele que a gente vai fazer hoje, diamante! Vamos embora para o Photoshop. Rush Rush! Olha só a quantidade de pessoas aí que pediram o diamante. Teve alguns outros também, infelizmente eu não consegui colocar todo mundo aqui na tela, mas eu queria fazer um destaque para o usuário aqui, Queen, que pediu dois anos atrás pra eu fazer o diamante, antes de ter qualquer, acho que, semblante de ideia de fazer bem 10 aqui no canal. Muito legal, então todo mundo aí que sugeriu esse personagem, agradeço demais a sugestão de vocês. E vamos lá, vamos embora, diamante. Diamante também pra mim é um... tá aqui no top 3 alien de bem 10. É chama, diamante, bola de canhão. Eu lembro... vamos embora o que eu lembro, né? Começou aquele momento. O que eu lembro? Maiôzão. Tem um maiôzão. Peitoral forte. Peitoral forte. Vamos começar com essa linha aqui do peito, ó. Eu adoro começar a desenhar, às vezes, com esse formato aqui, sabe? Esse conjunto aqui de elementos. Eu lembro também que ele tinha uma cara bem... bem quadrada. Ah, bem ge... Ele é todo bem geométrico, né? Eu lembro também que ele tem uns bang nas costas. Eu só não lembro quantos são... Tipo, tipo, xenomórfico. Por que que tudo... Tudo que vira... Não tem a ver. Não tem a ver. O xenomórfico é um alien. O nome do filme é Alien. Sabe quando o xenomórfico tem aqui assim, ó? Tem aqui, né? É tipo isso, né? E aí ele tem, tipo, uns... Uns esquemas, assim, nas costas. Só que esse aqui é nojento e feito de gosma, né? Eu sinto que ele também tem isso. De que jeito, eu não sei. Guilherme, você vai desenhar um alien inteiro? Só pra demonstrar... Não, eu não vou. Vamos fazer uma pose heróica pra esse boneco aqui. Estica as pernas dele pra cá. Nada muito... muito doido. Vamos botar uma mãozinha pra ele aqui, assim, ó. E um bracinho aqui pra cá também. Nada muito doido. Só o básico. Vamos botar um pé aqui pra ele. Uma coisa que eu já tô ligado é que alienígenas de Ben 10 todos têm os pés esquisitos e eu sempre falho em representar a esquisitice do pé dessa galera. Então, eu não sei... O que que eu tô... Eu tô errando alguma coisa aqui. Eu nem sei nem o que que é. Mas eu já sei que eu tô errando. Beleza. A gente tem aqui uma estrutura básica pra gente começar a encaixar aqui um boneco pra gente começar a encaixar umas coisas. Ele me lembra o Hellboy. Eu não sei porquê. Eu acho que é o... Ele tem olhos amarelos no meu cérebro. No meu cérebro ele tem olhos amarelos. E uma boca quadrada, uma sobrancelha quadrada, né? Aquela... Porque o Hellboy é meio assim, né? O Hellboy é meio assim. Pô, eu vou desenhar quantos personagens hoje até fazer o que eu preciso, né? Então a gente tem que... Deixa eu tirar essa turma toda do desenho. Meu Deus do céu. Algo me diz que ele tem uma cabeça meio pontiaguda. Aí eu não sei se é tipo... Opa! Agora é isso. Pô, tá parecendo o marciano lá. Aquela forma não transformada dos marcianos no Liga da Justiça. Então ele vai ter aqui uma cara de bravo. Uma cabeça poligonal cheia de cristais. Ele vai ter uma orelha. Vai ter uma orelha? Não. Ele não tem orelha. E ele vai ter aqui uma cara brava de alienígena do Ben 10. Dois olhinhos amarelos. Pô, e vai ter um nariz. Um narizinho... Um narizinho bem pequenininho de cristal. Não é de cristal. E ele vai ter uma boca bem... Bem marrenta aqui assim. Poxa, ele tá igual. Tá igual. Tá idêntico. E eu vou botar dois bang nas costas dele parecido com aquele do alien lá. Porque eu sinto que tinha um esquema nas costas dele, mas eu não sei justificar muito bem o que que era, pra que que servia. Algo que acontece normalmente com um personagem que tem alguma protuberância e é uma tendência que é muito gostosa de se fazer, é que normalmente tem também nos cotovelos e às vezes nos joelhos. Essas coisas, né? Eu... Vai, vai, vai. Vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr. Vamos pôr. Se tiver errado, a gente tira. No joelho, eu não acho que tem, não. No joelho, eu acho que não tem nada. Tá, beleza. Vamos fazer aqui uma linha mediana. Eu lembro que esse era um que parecia que tinha um maiôzão, né? Então, o pescoço aqui, assim, já era aquela roupa de Ben 10. Como a gente tá falando do design clássico, provavelmente fica no peito. O Omnitrix. O quatro braços. A gente não desenhou ele ainda, mas eu tenho a impressão que ele é daqueles caras... Que ele é daqueles caras, né? Que ele é daqueles caras que tem a mão assim, sabe? Que tem a mão com menos dedos. Que tem três dedos só na mão inteira. Eu não tô conseguindo imaginar esse cara com cinco dedos na mão, sabe? Eu acho que esse cara tem menos dedo. Eu posso estar errado. Mas eu vou fazer como se ele tivesse menos dedo na mão. Então, tipo assim, ó. Dedo de ET. Mão de ET. Beleza. O pé. Será que eu divido esse pé em dois dedos? Dois dedos de cristal? Não, não. Isso aqui é o quatro braços. O quatro braços tem o pé assim. Certeza. Certeza. O quatro braços tem o pé assim. Não, não tem como estar errado. Esse aqui ele usa sapato até, ó. Ele usa bota. Tá. Será que a mão dele fica pra fora? Qual que é a cor dessa roupa? Meu Deus do céu. Ele tem o braço inteiro pra fora? Ele tem uma regata? O quatro braços tem uma regata. Eu não sei. Eu tô confundido. Os dois bonecos. Ó. Ele tem uma regatinha. Tem uma rega... Gente, é óbvio que ele tem uma regata. Não é óbvio. Eu vou fazer um traço aqui por cima e a gente volta pra colocar umas cores. Já, já a gente se vê. Pronto, pessoal. Temos aqui uns contornos e algumas cores. Pelo menos essa é a cor principal que eu lembro que é a cor do cristal dele. Você pode ver que eu inventei algumas coisas aqui pra ser as diferentes marcações aqui da roupa dele, preta e branca. E vamos descobrir agora como é que a gente vai fazer isso, ó. Eu tenho a impressão de que ele tinha esse grande maiôzão, né? E eu coloquei aqui também, ó. É um negócio que eu tô arrependido. Mas eu fico muito achando que ele tem, tipo, alguma coisa nos pulsos, assim, sabe? Que eu não tô muito satisfeito ainda. Mas eu fico achando que tem. E eu acho que eles vão ser de uma cor mais escura, assim. Essa parte aqui do peito dele por cima vai ser mais clara. Vamos ver o quão maluco da cabeça eu tô na hora de fazer essa separação de cores aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Então, na minha cabeça... Pô, tá ficando muito legal, gente. Tá ficando muito legal. Eu vou assumir, então, que isso já é um ótimo sinal de que está certo. Legal e certo é a mesma coisa no meu livro. Vamos lá, então, ó. Pintar isso aqui. De branco. Uma cor bem mais clarona. E aí, aqui, a gente já sabe o que fazer, né? Bota aqui uma corzinha assim. E aqui, bem clarinho, branquinho. Muito bom. Muito bom. Tá idêntico, que eu lembro. Será que tinha nariz, esse desgraçado? Eu sei que tem alguma coisa errada com a cara dele, mas eu não sei dizer o que que é. Ben 10 é um desenho que a gente viu que não tem dó de usar umas sombras, às vezes. E eu acho que com um personagem tão... Com material, né? Uma propriedade de material tão interessante como ele. Como diamante. Vai ter que ter alguma coisa diferente. Será que o pé dele era assim ou o pé dele era branco, hein? Deixa eu pintar o pé dele de branco, só pra ver como é que fica. Olha, eu quero que seja assim agora. Mas vamos ver, ó. Eu vou botar aqui umas sombras, porque, né? A gente viu que isso normalmente tem. Eu acho que eu tô conseguindo. É muito difícil pra mim desenhar com essa quantidade de limitações de linhas e curvas, né? E é tudo muito mais reto, muito mais retilinho e muito econômico. O traço do Ben 10 é maravilhoso por causa disso. E eu tenho uma dificuldade grande de fazer isso. Mas eu sinto que esse daqui é um que eu senti assim que, pô, peraí. Acho que eu tô aprendendo alguma coisa com esse processo todo que a gente tá colocando, né? Aqui, com relação ao ombro e bíceps e tal, vou colocar um brilho, um highlight aqui. Eu acho que eles têm orçamento pra fazer um highlight nele. Então eu vou colocar um highlight aqui na cara dele e vamos sombrear um pouquinho. Pô, tá igual, tá igual. Quem aí tá achando que tá igual, levanta a mão nos comentários. Quem tem certeza que tá horrível, só ignora, só ignora. Vou botar aqui só um tom mais escuro também, pra parte mais escura da roupa. Gente, palmas para mim. Melhor desenhando de cabeça de Ben 10 de todos. Depois do sofrimento que eu passei com o último, acho que eu tava merecendo um sucesso desse. Eu vou lá encontrar as referências e eu já volto aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês a minha reação. Vamos lá. Apertei o Enter. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus. Ok, ele não tem nariz. Que desgraça. Misericórdia. Desgraçado. Nossa, mas ele é... Ó, ele é dividido meio a meio. Nossa, eu não lembrava disso, não. Eu dividi ele meio a meio, só que foi de baixo pra cima, né? Nossa, os braços dele são enormes. Ele é muito musculoso. Muito, 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 muito musculoso. Vamos trazer pro Photoshop e arrumar essa... Já tá aqui a nossa... Nossa, é... Ó, eu tenho... Deixa quieto, deixa quieto. Vamos só desenhar de novo, né? O boneco aqui. Vamos desenhar de novo. Deu pra perceber, né? O olhinho, olhinho amarelo. Aqui, o formato da cabeça. Ó, tem muita coisa boa no meu desenho, tá bom? Ele só... É só ele antes de ir pra academia, né? É só isso que tá acontecendo. Mas que eu dividi ele na metade de branco e preto e ele é dividido, tipo, o dia inteiro, braço exposto. Ok, ok, ok. Aprendi, aprendi. Foi uma lição de humildade, né? Pra gente não ficar se achando. Vamos lá, então, ó. Vamos prestar atenção aqui. Eu vou começar... Vou dar até um zoomzinho aqui na cara dele pra gente prestar atenção. Então, ele tem aqui uma parte igualzinha que eu fiz. O meu desenho está ótimo. E aí ele tem dois olhinhos amarelos, assim. Meu desenho continua muito bom. E aí ele tem uma boca. Uma boca grande, que nem a minha. Que nem a que eu fiz, ó. Excelente, excelente. E aqui ele tem uma face, ó. Uma face frontal. Tá vendo, gente? Tá muito parecido. A única diferença é esse triângulo, ó. Só faltou um triângulo de diferença. É só isso que tem entre o meu desenho e esse daqui. É só... É só ele. É pouca coisa, gente. É pouca coisa. Parece muita coisa, mas é pouca coisa. Gente, mas que design bonito, né? No final das contas, eu acho que é aquilo, né? Ouviu a galera comentando sobre isso também? A mensagem final é... Caramba! Como o design dos personagens que a gente acha até simples, né? Eles são muito mais interessantes e complexos do que a gente imagina. Pô, o pescoção dele. Que pescoção, hein? Senhor! Eu acho que algo assim dá pro gasto pro nosso desenho de cabeça de hoje. É... Vamos lá, ó. O peitoral... O peitoral, eu acho que ainda... Ainda... O peitoral aguentou. Ele tancou. Esse esquema aqui, arredondado no peito, do lado direito. O fato de que a roupa dele... E, gente, vocês viram que eu passei uma linha dividindo o personagem no meio. Algo no meu inconsciente sabia. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos lá, ó. Aqui, ó. Telona. Quadrada. Cintura. Reta. Fina. Coxa. Nossa, que... Cochão, diamante. Não queria falar nada, não, mas... Meu amigo. Pô, não. A perna... A perna eu tô... Eu tô bem... Eu prefiro até o meu sapato. O meu sapato eu prefiro. Pô, mas eu tô muito surpreso com o design normal dele. Como o design normal dele é marombado. Meu Deus do céu. Eu preciso até dar um ganho aqui na maromba aqui no meu. Aí ele tem um pezão meio redondado na frente. Um calcanharzão grande aqui no pé. Caramba. E aqui o pezinho dele. Pelo jeito o design tende a se limitar a algo assim, né? Tá bom. Tá bom. E os braços, infelizmente, gente. Os braços não tem o que fazer. Nenhum dos braços que eu fiz aqui tem qualquer relação com o negócio como é de verdade. Vamos fazer aqui o Omnitrickzinho. Eu sempre esqueço desse contorno escuro bem forte que tem em volta, né? Vamos ver se eu... Um dia eu aprendo. Um dia eu aprendo. O ombro dele tem um formatão aqui que eu não vou nem tentar reproduzir igualzinho. Deixa eu tentar. É que eu tô com a imagem espelhada e eu não quero espelhar. Eu quero sofrer. Então, vamos fazer assim e assim. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá lindo. Aí o cara tem um bicepzão. E olha que legal, gente. Esse músculo aqui, né? Vocês viram que quando a gente desenhou o braço, né? Uma constituição básica que a gente precisa ter é essa aqui, né? Acho que é o radiobrachialis desse cara aqui. E é muito legal essa ideia, tipo, desse encaixe tá sendo feito aqui também, né? E o bíceps e o tríceps aqui atrás menor e mais alto normalmente. A inserção do ombro aqui nesse pedaço, né? E como essa anatomia tá sendo simplificada na forma de um diamante. Que bonito. Que poético. Então, algo mais ou menos aqui assim. Aí ele vai ter a parte da frente desse braço dele. Esse braço que a mão vai mais ou menos até aqui no joelho. E aí ele vai ter uma lateral que vai ter também aqui um shape. Pô, o shape desse personagem, gente, simplesmente muito divertido, muito legal. O design dele, assim, me deixou boquiaberto. Nossa, e eu tava tão confiante. É a soberba, né, gente? A soberba, soberba feta. A capacidade de julgamento do ser humano. A gente fica se achando e aí toma uma dessas. É pra ficar esperto mesmo. Eu vou fazer esse dedo mais pra fora, assim, porque eu gosto de dedinho pra fora. Nossa, que lição de humildade. Muito obrigado, senhor diamante. Por me proporcionar esse momento de aprendizado, né? Eu vou usar aqui a last tool só pra dar uma viradinha aqui, ó. Só pra gente ter um pouquinho mais de dinamismo nisso. Que eu acabei devendo. Deixei devendo. Boa! Top! Top! Vamos fazer o outro braço aqui agora, do outro lado. Vamos só tentar imitar ali, mais ou menos. Aqui o muquizinho. Pô, o braço dele até vem pra fora aqui, né? Cara, é um monstro, meu. Um monstro. Pode colocar aqui assim. Pois é, gente. E aí, vocês achavam que tava mais parecido antes de eu chamar? Quem aqui achou que eu quase consegui, mas não consegui, não? Deixa aí no comentário a sua oferenda de lágrimas. Problema seríssimo que aconteceu aqui. Nossa, o desafio de copiar esse boneco do avesso já tá sendo mil vezes maior do que lembrar ele de cabeça. Sinceramente. Estou sendo humilhado duas vezes nesse programa. Olha, gente. Sinceramente, eu acho que pra hoje, pra esse desenho de cabeça, eu acho que é um grande sucesso. E aqui, ó. Ele tem mesmo os esquemas nas costas. Pelo menos isso, mano. Um pouco diferente. Aqui ele parece que aponta mais assim, né? Mas tem que ser mais assim, né? Então, se você fosse ver as costas dele, acho que seria isso, né? Do jeito que eu tinha desenhado, era isso. Só que ele é mais abertinho, né? Então, deixa eu botar uma cor a jato aqui. E esse é o nosso antes e depois das correções, utilizando aí referência do design do diamante do Ben 10. Eu acho que eu acertei aí, né? A maioria dos elementos. Eu só errei todo o design. E eu não lembrava que ele tinha os braços tão gigantescos assim, gente. É incrível o tamanho desses braços. Mas, é... Fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz. Quanta coisa interessante desse design. O nariz, cara. Deixa eu fazer um teste. Se eu tirar o nariz do meu... Será que resolve tudo? Parece... Parece que ele ficou bom de nariz. É o nosso novo design, pessoal. Que legal que vocês vieram para o quadro, criando o design de Ben 10 mais uma vez. Adorei estar aqui com vocês. Gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Estamos quase ali fazendo todos os alienígenas de Ben 10. Muita gente sugeriu aí, né? Muita gente não. Algumas pessoas sugeriram que eu fizesse todos os meus personagens desenhados juntos numa pose dinâmica. Eu acho que, para finalizar essa série de Ben 10, seria maravilhoso a gente fazer isso mesmo. Apesar que, boneco de Ben 10 para fazer, tem até 2057. Porque tem muito, muito alienígena ainda para a gente ver. Ficou meio apressado aqui esse final. Mas, espero que vocês tenham curtido, gente. Eu tenho outras coisas... Nossa senhora, eu estou lascado essa semana. A gente se vê lá, então, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.